Quando você beija minha boca Sinto a minha vida solta e o meu coração queimar Penso até que estou sem minha roupa Quando nesta hora louca bate em mim o seu olhar Quando sua mão toca meu rosto Sinto frio no pescoço e minha alma viajar Quando faz do jeito que é tão nosso Tudo aquilo que eu gosto Pra poder te agradar E o coração bate tão forte De mau jeito te encontro ao meu peito Libertando a timidez Então me sinto nesse amor tão perdoada Muito mais apaixonada Uma menina outra vez E o coração bate tão forte De mau jeito te encontro ao meu peito Libertando a timidez Então me sinto nesse amor tão perdoada Tinto mais apaixonada Uma menina outra vez Quando você beija minha boca Sinto a minha vida solta e o meu coração queimar Penso até que estou sem minha roupa Quando nesta hora louca bate em mim o seu olhar Quando sua mão toca meu rosto Sinto frio no pescoço e minha alma viajar Quando faz do jeito que é tão nosso Tudo aquilo que eu gosto De poder me agradar E o coração bate tão forte De mau jeito te encontro ao meu peito Libertando a timidez Então me sinto nesse amor tão perdoada Muito mais apaixonada Uma menina outra vez E o coração bate tão forte De mau jeito te encontro ao meu peito Libertando a timidez Então me sinto nesse amor tão perdoada Muito mais apaixonada Uma menina outra vez